Eu tive um surto psicótico, algo muito sério, fiquei 60 dias internada e eu acho que isso que aconteceu comigo foi alguma coisa que fizeram, algum trabalho que fizeram pra mim, sabe? Coisa de inveja, alguma coisa assim, só pode. Não tem outra explicação. Escuta a minha história até o final e aí depois você me diz, tá? Bom, eu sempre tive uma personalidade muito forte, do tipo assim, eu quero vestir essa blusa, todo mundo pode achar ela feia, mas se eu gosto, pronto, eu não tô nem aí pra opinião de ninguém. E a minha mãe fala que eu sempre fui assim, desde muito pequenininha. Quando eu peguei ele 12, 13 anos, eu comecei a escolher as minhas próprias roupas. Então, eu sempre gostei de roupa muito colorida, de roupa bastante estampada e aí eu passei a usar muito acessório, ó, acessório extravagante, tanto que várias vezes amigas minhas chegavam e falavam assim, Amiga, você não acha que tá demais? Você não acha que é muita informação? E eu respondi assim, acho, mas e daí? É do jeito que eu gosto? Cês tão entendendo? Então, quando eu tava com 20 anos, parece que eu tava no auge da minha vida. A minha vida tava perfeita. Eu tava namorando um cara que eu gostava pra caramba, a gente se dava super bem, já tinha um tempo que a gente tava junto. Eu trabalhava numa empresa que era o sonho de qualquer menina da minha idade. Eu gostava do trabalho, eu gostava dos meus colegas, eu me dava bem com todo mundo, tanto com os meus colegas, quanto com o meu chefe. Eu tinha acabado de tirar a minha habilitação, que também era um sonho meu. Eu tava começando a juntar dinheiro pra poder comprar um carrinho velho. Cês conseguem entender? A minha vida tava super fluindo em todas as áreas. Área amorosa, financeira, né? As minhas conquistas pessoais. Só que, de repente, a minha vida começou a desmoronar. E, tipo assim, a desmoronar tudo de uma vez. Começou pelas minhas roupas. As pessoas começaram a falar. Primeiro, os amigos do meu namorado. Depois, os meus pais, que me conheciam desde que eu nasci. Algumas pessoas da minha família, que as minhas roupas eram feias, que eu chamava atenção de uma forma negativa. E uma coisa que eu nunca liguei, começou a me magoar. Eu comecei a me questionar. Nossa, mas será que eu não deveria ser mais normal? Será que eu não deveria mudar os meus gostos, né? Fazer um esforço a mais pra me encaixar no padrão. E eu comecei a trocar o meu estilo. Eu não tava me reconhecendo mais. As novas roupas que eu tava usando não era o que eu gostava, mas era o que agradava as pessoas. Cês conseguem entender? E aí, logo em seguida disso, começou uma fofocaiada no meu emprego. Do nada, os meus colegas começaram a falar de mim. Todo dia, alguém chegava me contando alguma coisa. Alessandra, fulã, tá falando de você. Quando era manhã, Alessandra, ciclã, tá falando de você. Alessandra, o gerente tava falando que você não tá rendendo tanto. Chegou um ponto que um dia eu cheguei no gerente e falei assim, Jorge, eu não tô agradando mais, não. A empresa não tá satisfeita mais com o meu trabalho? Me manda embora, né? Porque se eu não tô servindo mais pra empresa, cês tem mais a que me demitir mesmo. Só que no final, gente, era tudo mentira. Quando eu ia averiguar, fulã não tinha falado nada, ciclã não tinha falado nada. Cês conseguem entender? Então, por isso que eu falo. Foi coisa feita. E aí, a cereja do bolo, né? Eu já tava atordoada com tudo isso que tava acontecendo comigo. Um dia, o meu namorado foi pra uma festa sozinho. E nessa festa, tinha vários conhecidos meus. Pronto. O povo começou a falar que eu era trouxa, que o meu namorado tava me traindo. Que fulano viu meu namorado com uma ruiva nessa festa. Não. Ciclã viu ele com uma morena. Não, não, não. Deltrano viu ele com uma loira. E começou a falar. E aí, foi aquela pressão na minha cabeça. A ansiedade começou a montar. Eu já começava, assim, a sentir que parece que a minha visão... Eu não tava vendo as coisas claras mais. Parece que eu tava assistindo um filme, mas a imagem tava embaçada. E aí, eu comecei a faltar trabalho. Porque eu não tava, assim... É como se eu tivesse bêbada. Essa era a sensação a princípio. E aí, eu comecei a ter alucinações. Pra mim, as pessoas estavam tentando me matar. Isso a minha mãe me contou. Porque eu já tava completamente fora de mim. Sabe? Né? Depois que eu passei uns dias, assim, com a visão embaçada. Eu comecei a alucinar. Gente, foi pressão demais na minha cabeça. Pressão demais. Eu passei a me trancar no quarto. Porque eu tinha medo da minha mãe. Eu tinha medo do meu pai. Qualquer barulho que fazia em casa era alguém querendo me matar. E o ápice mesmo que a minha mãe diz que ela viu que era grave. Que ela precisava, né? Buscar ajuda. Foi quando eu passei três dias trancada no meu quarto. Não aceitava comer. Porque a minha mãe falava, assim, que tudo de comida que ela me dava, eu falava que tava envenenado. Não saía nem pra ir no banheiro. Eu fazia todas as necessidades no meu quarto. Então, assim, tava um cheiro insuportável vindo do meu quarto. Foi quando a minha mãe falou assim, não. Não tem lógica. Ela, né? Ela tá fora do comum. Vamos levar ela no médico. Aí a minha mãe e o meu pai me levaram no médico. Minha mãe falou assim que chegando lá, o médico olhou pra mim e já falou assim, não. Pode dar encaminhamento pra clínica psiquiátrica. Né? Já dá pra ver na minha cara. Então, me levaram pra clínica psiquiátrica e lá eu fui diagnosticada com transtorno psicótico. Precisei ficar internada 60 dias. Nesses 60 dias, eu fiz um tratamento intensivo com medicamento, terapia em grupo, terapia sozinha, terapia ocupacional. Até, pouco a pouco, a minha cabeça ir voltando ao normal. E mesmo depois que eu saí da clínica, eu continuei tendo que me tratar, fazendo terapia, com medicamento. Hoje em dia, eu ainda faço terapia, né? Porque eu morro de medo de ter uma recaída. Mas medicamento eu não tomo porque aquilo foi só um surto. Não é falar assim, ah, você tem tal coisa. Vocês conseguem entender? Mas o fato é que quando eu tava no processo, quando eu comecei a me recuperar, eu já comecei a pensar, poxa, mas por que que eu fiquei dando tanta importância assim pra opinião dos outros, sendo que eu nunca liguei? O que que a opinião dos outros acrescenta na minha vida? Nada. Se eu gosto de uma blusa assim, se fui eu que comprei ela assim, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu gosto de muito acessório e fui eu que comprei, então fazer nada pra ninguém, ninguém tem nada a ver com isso. Vocês conseguem entender? Então o fato é que eu realmente acho que foi alguma coisa feita comigo, porém com a minha experiência, eu quero dar um conselho pra vocês. Não ligue tanto pra opinião dos outros, porque a partir do momento que você se importa tanto qual opinião dos outros, a opinião deles passa a ter poder sobre a sua vida e passa a destruir aquilo que você é. E o valor que você tem não é o valor do que as pessoas acham que você deveria ser, não. O valor é o que você realmente é. Não importa se você tá no padrão ou não. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Olha, essa história de hoje, muitas pessoas podem achar que foi uma história chata e tal, mas pra mim ela trouxe uma lição importantíssima, porque quantas e quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer, que a gente sente vontade, por medo do que os outros vão pensar, quantas vezes a gente deixa de ser quem a gente é por causa da opinião dos outros, sendo que a opinião dos outros nada acrescenta na vida da gente, atrapalha, né? Porque como a personagem mesmo falou, a partir do momento que eu me importo tanto, mas que moto, que eu me importo tanto, que eu ligo tanto com a opinião dos outros, ela vai passar até um poder na minha vida, né? Mas a partir do momento que eu não tô nem aí, que eu sou quem eu sou de verdade, sem medo do que os outros vão achar, a opinião dos outros não influencia nada na vida da gente. Então assim, pra mim, foi uma lição extremamente importante essa história de hoje, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação, curte o vídeo pra ajudar, comentar, comenta, compartilha, e se você quiser enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no nosso cantinho, vou deixar o Instagram aqui, é por lá que eu tô recebendo e eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui! Tchau, tchau!